Preocupação misturada com frustração. Giovana nem dormiu direito. Ela recebeu um e-mail falando que a prova do Enem foi cancelada. Por volta de meia-noite e meia deste sábado, quando foi às seis da manhã, chegou outro aviso, desta vez por SMS. A mensagem do INEP, o Instituto do Governo Federal, responsável pela aplicação do exame, dizia que as provas marcadas para o fim de semana foram adiadas. Giovana deveria fazer o exame no Campo Santa Mônica. Não tinha uma certeza, fica tudo muito confuso. Mesmo que acontecesse, não tem psicológico para ser feita a prova. Porque, pensa, desde meia-noite, às seis horas da manhã, sem você ter a certeza se o seu futuro vai ser concretizado ali ou não. A mãe, logo de madrugada, já procurou informação na internet e depois das oito horas, ligou na universidade. Ligamos na UFO, procuramos informar, né? E foi nos passados que realmente foi totalmente cancelado todas as provas que seriam executadas lá. Mas até o momento, no INEP, a informação seria simplesmente o bloco 5O. Então a gente fica na dúvida, ir ou não ir? Na porta do Campo Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, o comunicado do INEP. No aviso, as provas foram canceladas porque não tinha segurança para os participantes. E os exames foram transferidos para os dias 3 e 4 de dezembro de 2016. Decepção para quem se preparou durante todo o ano. Quem não tem tempo de vir fazer a prova que será adiada, é um transtorno maior ainda. Eu, por exemplo, que trabalho de domingo a domingo praticamente, eu não tenho tanto tempo de ficar organizando o meu dia a dia para vir fazer uma nova prova em dezembro. Por exemplo, para mim vir aqui hoje, eu tive que trabalhar um dia extra para mim estar aqui hoje. Então é muito transtorno. A gente já tem uma preparação para vir no dia, é muito ruim. Este estudante tirou até foto do aviso, porque no começo não acreditou. Ah não, eu fiquei meio chateado, estudou o ano inteiro, estudando até a noite, manhã, tarde, noite, cheguei aqui. Nem deu para acreditar hoje de manhã quando eles me mandaram e-mail, eu vim aqui só para ver mesmo. Este outro rapaz veio de Prata, a 70 quilômetros de Uberlândia, para fazer a prova. Ah, que ia ser adiado devido à ocupação. E a gente chegou a ligar aqui, e eles ligaram, eles falaram para a gente vir que de repente liberava até uma hora, que ele ia perder a prova se ele não viesse. Por isso que a gente veio mesmo com a mensagem. Agora é uma situação complicada para o estudante, né? Muito, né? Fica frustrado, né, vir e não ter a prova. Até sexta-feira, dia 4 de novembro, apenas um bloco aqui do Campo Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, tinha sido ocupado. Na manhã de sábado, a notícia foi que sete blocos foram ocupados. Por isso, o aviso de que as provas do Enem aqui no campus foram canceladas. As ocupações começaram no mês passado. Em Uberlândia, além do Campo Santa Mônica, 14 escolas estaduais foram ocupadas por estudantes que são contra a reforma do ensino médio e contra as mudanças no repasse dos recursos para educação e saúde. Para quem veio fazer prova no sábado e encontrou o portão fechado, a sensação foi de indignação. Aí vem esse povo fazer manifestação, não tenho nada contra, não estou julgando ninguém. Só que isso é um desrespeito com quem estava estudando, todo mundo esperando. A gente recebe a notícia em cima da hora, porque eu recebi a mensagem hoje de manhã. Aí a gente vem aqui para confirmar, para ver se vai ter ou não, mas eu continuo achando desrespeito. Na área central da cidade, a realidade foi bem diferente. Nesta faculdade particular, cerca de 3 mil candidatos cumpriram o ritual de chegada. Bem na entrada do bloco B, teve fila e aglomeração. Você vai fazer prova para quem? Medicina. Como é que está aí? Está tranquilo ou não? Tranquila. Como é que foi essa preparação? Foi intensa, mas eu estou tranquila. Faltando poucos minutos para o fechamento do portão, a famosa e tradicional correria. Aqui, duas pessoas não conseguiram chegar em tempo. Porque eu trabalhei e aí eu cheguei meio dia e para me sair da minha casa e vir para cá ficou muito tarde.